Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que muitas meninas vem me pedindo pra ensinar a fazer. Um tutorial de cabelo super fácil e é o famoso quando o cabelo tá sujo, a gente tem que dar um jeito, né? Não tem tempo de lavar o cabelo, tá com pressa? É esse penteado que você vai fazer. Você vai precisar de um donut, você encontra, eu comprei esse em São Paulo, mas você com certeza deve encontrar aqui em Porto Velho, nessas lojinhas que vêm de bijuteria. Eu comprei em uma delas. Então tá, você vai precisar de um donut, tá, não é bala nem mentes. Mas é uma dica pra vocês, olha, é grampo de cabelo. Eu guardo meus grampos aqui porque senão eu perco todos. E duas xuxinhas pretas de preferência ou da cor do teu cabelo, não sei. E uma escova de cabelo. Bom, então vamos lá. É só você amarrar o seu cabelo como se você estivesse fazendo um rabo de cavalo. Eu gosto o meu bem no alto. Aí é da sua preferência, se você quiser fazer um coque baixo, depende. Do gosto da pessoa. Eu gosto o meu bem alto. O meu cabelo já tá, sabe, na hora de lavar. É bom que já sai assim. Meu cabelo, gente, é muito oleoso. Você não tem noção do quanto meu cabelo é oleoso. Pessoal, vocês podiam me falar, né, o que vocês querem assistir aqui no meu canal. Eu ia ficar tão feliz. E assim, eu também não gosto de deixar muito certinho não, sabe? Eu gosto de deixar ele mais espojado. Pra ficar um coque bagunçadinho, sabe? Gente, esse penteado é vida. Olha, tem gente que coloca assim o coque pra cima e vem enrolando. Eu confesso que eu não tenho essa habilidade, não. Então eu faço o quê? Eu coloco aqui, pego o cabelo, faço isso aqui, tampo todo o coque, quer dizer, tampo toda a rosquinha e vem com a xixinha, ó, e faço isso aqui. Tcharam! Ah, gente, dá pra fazer... Se você não encontrar essa rosquinha pra comprar na sua cidade, dá pra você fazer ela. Vocês querem que eu ensine um vídeo fazendo uma rosquinha? Com uma meia, muito fácil. Eu não sei, porque antes de eu comprar esse aqui eu usava meia. Eu não sei onde tá a minha meia. É bom você comprar uma meia grossa, sabe? Aquelas altas, assim, de jogar futebol de homem. Aí você faz o quê? Corta o fundo dela, enrola. Pronto, simples. Nem preciso fazer um vídeo ensinando, que é a coisa mais fácil do universo. Aí o que eu faço? Divido em duas, né, esses cabelos que sobraram e faço assim. Passo aqui, passo em volta, venho com os meus queridos grampos e vou colocando aqui. Pra outro lado. Aí eu, tipo assim, se eu rodei um pra um lado, eu rodo o outro pro outro lado. Eu nem vou prestar atenção pra que lado eu virei o outro, mas esse aqui vai ser assim. E ele fica bem volumosão. Eu adoro assim mesmo. Pronto, gente. Muito rápido, muito fácil. Todo mundo achando que era tipo... Ai, deixa eu colocar. Todo mundo achando que esse penteado era super... Ai, meu Deus, como é difícil de fazer. E é super rápido, super prático e é uma mão na roda pra quando eu tá com cabelo sujo, como eu disse pra vocês. Tô assim. Eu adoro, simplesmente adoro esse penteado. É, espero que vocês tenham gostado. Me dê um joinha. Não se esqueça de dar um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui ou aqui. Muita gente tem dúvida de como se inscrever porque, ah, eu não tenho uma conta no YouTube. Gente, o mesmo login que você usa pra entrar no Facebook, você pode fazer o login no YouTube. Então, é só você entrar lá com o seu login e apertar inscrever-se. Assim, você vai receber os meus vídeos em primeira mão e vai assistir primeiro que todo mundo. Então, compartilha essa dica com as suas amigas. Comentem aqui embaixo se vocês estão gostando ou não dos vídeos. Um super beijo e até as próximas dicas e até semana que vem. Tchau! 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 Alongando a boca... Mas você com certeza... Ai gente, meu olho... É super fácil, você vai, você vai, se você quiser soltar uns fiozinhos aqui, assim, eu não gosto muito não, eu gosto de mais alinhado, assim, caguei, né? E aí